Após a nossa equipe de reportagem passar essa matéria sobre a paralisação da segunda etapa da construção da prefeitura aqui de Rolim de Moura, a gente conversa com o prefeito Aldo que vai falar sobre essa paralisação. Primeiramente eu quero aqui agradecer todo o pessoal da CIC TV e dizer que esse canal é muito importante porque é ele que leva a gente de encontro com a sociedade, é ele que faz com que a informação chegue em tempo real e chegue de forma correta. A prefeitura é o seguinte, eu costumo dizer para a população que existe o que acontece aqui dentro e o que as pessoas pensam que acontece aqui dentro. O que está acontecendo com a prefeitura? Um recurso já bastante defasado, que todo mundo sabe que esse recurso é da gestão anterior, conseguimos fazer a licitação, apareceu uma empresa só, participou do certame e foi para poder fazer a obra. fez até uma altura e veio pedir realinhamento de projeto, veio pedir aditivo e a gente acabou tendo resistência, acabou a gente rompendo o contrato com essa empresa, fizemos uma punição que a lei determina, que foi uma punição de aproximadamente 800 mil, tiramos essa empresa de estar licitando com o município e aí fomos buscar recursos para poder terminar essa obra. Hoje nós estamos aí com o projeto nosso de readequação, foi aprovado pelo Calha Norte, eu durante 15 dias que eu peguei aí de recesso, todo dia eu ligava no Calha Norte para poder acelerar esse projeto, o engenheiro Hudson atendeu o nosso chamamento e o projeto foi liberado, está pronto para poder ser licitado, já desse a mensagem para a Câmara hoje, para poder a Câmara autorizar a abertura de crédito e a gente licitar essa obra e entregar uma prefeitura nova, bonita e moderna para a sociedade de Rolim de Moura. Nós colocamos aí um milhão e meio de recurso do senador Gurgas, que deixou esse recurso para nós para que a gente pudesse terminar essa prefeitura, mais o juro do recurso que está na conta, que deu 300 e poucos mil e o município vai arcar com uma despesa de contrapartida entre 300 e poucos mil também, vai dar em torno aí de 2 milhões e 170 mil, que é o que falta para que a gente possa estar terminando aí essa prefeitura. O projeto cheio hoje para poder terminar, entregar a prefeitura para a sociedade, ele ultrapassa a faixa aí de 5 milhões. Pode ter certeza que a nossa gestão, nós trabalhamos e prezamos pela transparência, pela dedicação de cada um servidor aqui dentro e essa obra vai sair. É um compromisso que a gente faz com a sociedade, essa como tantas outras que estavam paradas, vai ser entregue para a sociedade, como é o caso do ginásio poliesportivo Emerson Schaubauer, aqui no bairro Olímpico, que nós alocamos mais 3 milhões e meio para poder terminar também aquela obra. Quero dizer aqui, com toda a firmeza para a população de Rolim de Moura, que a gente preza pela transparência, a gente preza por estar sempre informando a nossa sociedade. E agradeço mais uma vez a SIC TV por dar a oportunidade de vir aqui e explicar para a população o que está acontecendo de fato na prefeitura municipal de Rolim de Moura.